Ganhe dinheiro na internet sem saber marketing digital, sem saber editar, sem saber de nada. Nada mesmo. Use apenas o celular pra fazer dinheiro ainda hoje. Mil a dois mil reais de renda extra por mês só com o seu celular. Ficou interessado, né? Clique no primeiro link da descrição e coloque em prática ainda hoje. Caso você dê o dislike, a coisa pode ficar complicada, né, Bola? Pode ficar feia. Você tá assim, dando uma caminhada na avenida, aí vem aquele caminhão e dá aquela roda que dá aquela soltada. Ah! Aí complica, né, Bola? Uma horinha antes, furou o pneu do caminhão, o cara parou no borracheiro pra arrumar. O cara apertou o pneu igual o toba dele, o borracheiro, e deixou meio bambu. E o caminhão vem na pista e você tá andando lá com a vozinha de braço dado, com a comprinha do mercado e vem. Niki, que daqui a pouco o caminhão tá vindo, a roda escapa. Faz aquele... Não, aí vem picando, sabe que ela vem batendo no chão e quicando? Onde que ela acerta? Em você e na avó. Não dá tempo de falar nem socorro, só soque. Soque, pá, já cai morto. O pneu bateu, a avó, tadinha, 90 anos, não aguenta nem respirar direito. Só que a pancada já foi e você fica agonizando. Morre depois de 15 minutos. Então não dê o dislike pro pneu do caminhão não te acertar. Tá bom, você tá de boa e chega pela costa, né, Bola? Não, pela costa, você não vê nada. A hora que ele bate na nuca já dá aquele apagão, é igual o tiro de sniper. E já apaga. Entendeu? Você não sente absolutamente nada, nada. Só aquela pancada violentíssima, já quebra a espinha em seis lugares e tá tudo certo. Então não faça isso. Não, não dê o dislike, por favor. Não dê o dislike, que isso pode ser não muito bom. É verdade, é verdade. Pode ser pego por um pneu. Recebendo esse, eu não sei te explicar. O cara tá estouradaço, né, velho? Estourado no Brasil inteiro. Impressionante. Impressionante. Um fenômeno que já vem aí se arrastando há três anos e agora ele deu aquela explodida. Eu acho que ele abençoe... Eu vou cá entender, porque ele deu uma sumida e voltou que nem o V12. V12 voltou? Obrigado. Voltou turbinado. Turbinado e foi o cara... É o cara da internet do momento. Que beleza, velho. Carlinho, não é você não. Desculpa, mas mendigo fudeu. Vou no voo, foi acontecer isso aí. Obrigado, obrigado. Não vou, não vou. Valeu. Seu Ceará, boa, Ceará. Obrigado pela presença. Foi sem imitar o filme. Não, eu sei que me chamando no celular. E aí, Ceará, beleza? No WhatsApp. Eu bolo, olha que merda. E aí, Ceará, beleza? Bom, vamos falar dele, que eu adoro... Eu adoro os dois, né? É, é. Eu agradeço aí ao Joabe... Como é o nome do teu filho, Joabe? Desculpa. Joabe Leonardo. Joabe Leonardo. Ao Joabe Leonardo. Por trazê-lo... Diretamente do Maranhão. Do Maranhão? Do Maranhão. Do Maranhão. Qual cidade? Balsa. Balsa. Manoel Gomes, hoje é aqui. Que honra. Primeiro podcast do Circuito Brasileiro. Que beleza, hein, Manoel? Obrigado, cara. Obrigado a vocês, né? E pô, e meu irmão de coração... Só não é de sangue por pouca coisa. Carlinhos. Silva. Carlos Alberto Silva. Eu não sei nem o que eu vim fazer aqui, mas tamo aí. Não, você veio porque você... Você é presença ilustre, meu amigo. Manoel Carlos... Manoel Carlos, ó. Manoel Carlos. Manoel Gomes não tem ideia, mas considere o Carlinhos como um dos alavancadores da sua carreira. Não, eu não. É verdade. Eu sei que mostrou pro Carlinhos. Eu que mostrei pro Caminho Malabia. Mandei pra ele. Eu amo essas coisas, né? O Carlinhos. O mendigo me mandou o seu primeiro vídeo que você canta com o microfone aqui, o Caneta Azul. Que programa de TV é aquele que você fez lá? Foi o primeiro que viralizou. No comecinho. No esprimórdio, Manoel. Primeiro foi lá... Onde foi o Joab, tá esquecido? O Joab, foi em um dos primeiros. Aquele primeiro. Ah, assim, o primeiro foi em Balsa, sabe? TV de Balsa. Em Balsa mesmo. Aí foi lá na TV de Balsa. E eu recebi esse vídeo. Cara, eu adorei. Eu já tinha... Eu me apaixonei por você no primeiro minuto. E foi. Eu queria que apaixonei por você era mulher, mas homem. É, eu me apaixonei por você. Ora. E aí eu postei esse vídeo. Aí o Rodrigo Faro, o... Tiro Lipa. O Tiro Lipa. O vídeo explodiu. Bombo. E o Faro me ligou e falou, Mano, olha que loucura que tá isso. E a gente foi no programa do Faro. Sim, me lembro sim. Eu, você e o Carlinhos Maia. Tá tudo junto, verdade. Pra lançar o Caneta Azul. Verdade. Lá no Rodrigo Faro, lá no... Na Record. Na Record, né? E dali, o Caneta Azul explodiu, né? Foi lá no Faro. Você ganhou uma casa? Ele chegou a ganhar uma casa ou não? O que ele ganhou lá do Faro? Ele era uma ajuda lá pra nós. Uma ajuda, né? Uma ajuda. No ar vai a casa. Eu sei como é que é. No ar é a casa. Por trás é a ajuda. Uma ajuda, né? Isso. De mil reais. Eu sei bem como é que é. Mas canta um pedacinho dessa música. Da Márcia. É. É agora, pra todo mundo ouvir. Agora, é Márcia o nome dela? Márcia? Márcia Ferreira. Márcia Ferreira. Estamos batendo recorde de audiência aqui, viu? Em todo o Brasil. Mas é agora. Obrigado, rapaziada. Quero, quero, quero a Massa Ferreira. 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 Massa Ferreira, você não pode ir embora. Comigo agora você vai dançar. Massa Ferreira, o tanto que eu te amo. Massa Ferreira, comigo vai namorar. Será que vai namorar mesmo? Eu, Massa Ferreira. Quero, quero, quero A Massa Helena Quero, quero ter o amor e gosto dela Quero, quero A Massa Helena Quero, quero ter o amor e gosto É Massa Ferreira e Massa Helena Ah, são duas? Você é fominha, mano, querer as duas? Duas pra ficar uma do lado da outra Manoel, por falar isso Eu nunca tinha ouvido Eu já tinha ouvido música com o nome de uma pessoa só Várias homenagens Com dois nomes numa só É complicado, a mulher não ia aceitar Imagina a amante na música Não, mas as duas uma do lado da outra Então, baseado nessa pergunta Você já comeu duas ao mesmo tempo? Putz O que? Hã? Já namorou Só pra entender Porque ele fez na música Aí surge a curiosidade, entendeu? Marcia, Marcia e Helena Marcia vai na direita E agora que você lançou essa música Que legal, Marcia Primeira namorada do Manuel Primeira namorada chamava-se Marinês, né? E essa teve música ou não? Olha que sacanagem Só faz pra zamante Pra original você não faz Pro próximo LP você faz uma pra Marleneis Marinês, né? Marinês Marinês ou Marinês? Marinês Então vamos fazer uma música pra ela hoje Anota aí o nome Vamos? Marabirra Será que faz? Faz, faz É um pouco difícil Marinês merece Não, depois Só anota a primeira A primeira Aí, pô, Manoel Quantos anos você tinha, Manoel? Esse tempo eu tinha 17 anos 17 E Marinês você conheceu aonde? Não foi no mercado? Não, foi lá no sertão Na roça Na roça Ela também trabalhava lá Trabalhava na roça E aí você plantava a mandioca Arroz 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 Entendi Você plantava arroz Arroz Manoel é maravilhoso Nós não vamos deixar você ir embora Você tá ligado? Marinês, Marinês, Marinês Foi comer arroz E voltou de nove meses Vamos fazer uma dessa? Bora Marinês, Marinês, Marinês Foi colher arroz E voltou de nove meses Marinês, Marinês, Marinês Ela foi plantar arroz E voltou com nove meses Marinês, Marinês A Marinês foi minha primeira namorada E eu não sei porque Eu não me casei com ela A mãe dela ficou louca Que um dia eu falasse mesmo pra ela Mas eu não casei com ela, não Aí ele faz uma hora Aí, Marinês, Marinês Muito boa Marinês, Marinês Eu não sou é idiota Enquanto você colhe arroz Eu lhe planto a minha mandioca Marinês, Marinês Eu não sou é idiota Enquanto você colhe arroz Eu lhe planto a minha mandioca Eu planto a minha mandioca É o arroz, né? Não planta a mandioca, não Não, eu não curti Eu não curti Boa, Manoel Boa, Manoel Manoel, você já foi casado? Tem filho ou não? Eu nem sou casado E nem tenho filho, né? Esperto, né? Esperto Estamos juntos Não, esperto Tem gente que tem vontade Você não tem vontade de ter um filho? Criar uma família? Quem tem vontade de ter um filho É a mulher, né? Calma, calma Mas ela não precisa Da ajuda a nossa O cara já tomou Logo de cara Ela não precisa de uma agendinha? Desculpa, gente, mulher Sua primeira namorada 17 anos 17 anos Foi 10 anos de namoro Foi namoro com ela Foi com ela que você perdeu o lacre? Não 17 anos, primeira namorada Você não perdeu com ela Já tinha perdido com algumas coisas antes Então, o que foi? Não Deu um beijo a mais Vamos dizer assim, Manoel É verdade Deu um beijo a mais nela 10 anos é um bocadinho, né? Mas um beijo a mais 10 anos é coisa pra caramba, Manoel Muito dia, né? Porra Você ia na casa Conhecia o sogro A sogra Conhecia o sogro A sogra É? Conhecia ela E o pai dela era bravo? Ela namorava só com a mãe dela Ah, só com a mãe E a mãe era brava? Só com a mãe? Eu namorava com ela Com a mãe mesmo? Não, não, eu sei Mas a mãe era brava? Não, a mãe dela era muito boa comigo Eu queria que eu casasse com ela A mãe queria que você casasse E por que Manoel Gomes não casou? É porque eu tinha medo de casamento Era muito novinho ainda Não tinha experiência É, tá certo Mas qual que era o seu medo? A sua insegurança? Financeiro? Medo de tomar um gaio? Medo de pegar gaio Que não tem a gente pegar É, gaio é foda, Manoel Você pega um gaio é foda Não, peraí, peraí, Manel Você namorou 10 anos Não tomou uma gaiada, Manel? Também não Eu não casei com ela, né? Não importa Mas namorando Ela pode ter namorado com outra Não, mas quando namora Também pode, né? Não, mas quem só namora Você não é gaia não Ah não, é só quando é casado? Só quando é casado E se você namora Sua mulher vai lá e dá pra outro Não é gaia? Não, aí é casado outra coisa, né? Não, se é casado é gaia Não, tudo bem Se é casado, de aliança A mulher traiu é traição Aí é outra coisa Você só namora 10 anos A mulher te traiu Com outro cara Deu pra dois Não é traição Não é traição Ela faz a parte dela, né? Então não tomei, então Já dá outra música Vamos escrevendo Dá uma caneta pra ver o papel Se é casado Então é meu chapéu do gaio Vamos fazer uma música agora Só é corno que casa Quem namora não é corno Só é corno de aliança Eu tenho até um chapéu E um homenagem Só é corno de aliança Só é corno de aliança É, entendeu? Se você é casado é gaio Então aqui o único Que tá correndo risco Sou eu aqui Você Eu não sou casado Carinhos não é casado Manoel não é casado Não é casado, pronto Pronto Eu tô há 17 anos casado Ih, já tomou? Será, Manoel? Não, ele é sábado Não sei Faz uma música pra Paola Minha esposa Paola é gente boa demais Paola, o que que rima com Paola? Você é um cara bom de rima Não vai falar pomba aí, meu Pelo amor de Deus O que que rima com Paola? Pra gente anotar Paola Paola é uma pessoa muito boa Ela casou com um homem muito honesto Uma carioca Pessoa boa também Ela é meu amigo Você é meu amigão Você sabe disso Você é disso É muito tempo Então, Paola Paola é uma pessoa muito boa Eu só tenho que lhe agradecer Você casou com meu amigo carioca Eu tenho muito gosto com você Olha, né? Bonito Fudendo Só é quando Não quem é casado Só é o casado que a mulher atrai Aquilo é cor Mas quem é casado não é por causa de cor, né? Não Mas peraí Mas como não? Não, se o cara é casado A mulher dele não atraiu Ele não é cor Tudo bem Mas se o cara namora Por exemplo, você conheceu uma menina num show Maravilhosa, loira, linda Do jeito que você gosta O seu perfil Essa que você mais ama na tua vida Você tá namorando Não casou ainda Ela, eu te amo, amor Eu também te amo E você faz música E dá chocolate E leva pra passear E leva pra viajar No restaurante Certo dia você vai viajar lá Caneta azul E ela tá furando com o outro Não é cor, não Não é cor, não Não é cor, não Não é cor, não Ela é livre Ela fala o que que é da vida, né? Quando é casado é diferente Aí tá mais rápido É outra coisa da história O que que rima com caneta? Pra gente pôr aqui Caneta? Joca Pergunta um pouco Será Será que que rima com caneta? Bru? Bru, né? Hã? Bru, né? Isso Bru, brub, boa Já rimou Você ouvia muito Amado Batista, é isso? Mas eu curti Amado Batista, né? Tá Entendi E o timbre lembra um pouco, né? Do dele Você meio usa como referência É verdade É verdade Princesa Você conhece essa música Princesa? Isso Você canta ela? Eu conto um pedaço dela Eu não sei lá todo o lance Só sabe um pé Eu vou te ajudar Só refrão Ó, o Carlinho conhece, ó Bora aí Eu conheço mais ou menos Vou te ajudar Então a hora que você cantar Eu vou aqui, tá? Bora Começa aí Princesa Vai que ela Grava já Princesa Princesa A deusa da minha poesia Cenoura da minha alegria Os meus sonhos cantam Pra poder eu te ver Aí, ó Vai Princesa Princesa A música Todos meus pensamentos Se encontram No vento Pra poder ao poder Tu te ver O que é isso aí? Tá se soltando Vamos dar um abraço Não é o que tá fraco, não Mas eu vi um vídeo teu, mano É muito legal você fazer Num show lotadaço E todo mundo gemendo Junto com você na música Aí eu vi, eu vi também Legal, como chama aquela música? Vou deixar de ser besta, né? Vou deixar de ser besta Boa Vamos cantar ela Vamos cantar ela Ele vai tocar Deixa eu passar aqui Porque eu não A gente não ensaia, né? É, ó Deixa o Manuel cantar Vai, Manuel É isso? Bora, pode Eu vou deixar de ser besta Eu vou deixar de ser besta E arrumar uma mulher pra mim Que eu vejo Só os outros Mulheres nos braços Fazendo assim Ai, ai Ai, ai Fui dar uma volta E mesmo na atriz dela Quando entrei no quarto Eu escutei Só o gemido dela Era só Ai, 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 ai Pra você, vó Muito boa Tem mais, ó Continua Vai Eu tava pensando Que era cirurgia Depois que me lembrei Não tinha nem médico Nem anestesia É só Ai, 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 ai Não tem nem médico Anestesia, mano Ai, ai, ai Essa letra é boa Eu contei tudo O que aconteceu Estava na fazenda Era mulher de um amigo meu Ai, 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 ai Você botou um gai no seu amigo, Manuel Sabe o que é essa história? É Fala Eu tava trabalhando Com um primo meu Na fazenda dele Tá Capinando Na enxadinha suado Aí aos onze e meia Eu tava suadinho Aí eu senti a fazer Ai, ai Você escutou? Escutei Eu pensava Que era um maribondo Disse pro lado da namorada dele Que eu riria pro outro lado Era ele na calçada Com a namorada dele nos braços Só encarcando E ela fazendo Ai Aí eu peguei Aí você viu isso? Vi Aí eu peguei a enxada E joguei fora Minha, eu vou deixar de ser besta Eu trabalhando E o cara agarrando mulher Eu vou deixar de ser Você na enxada E o cara na outra enxada Ai, o que que ele pensou? Vou deixar de ser besta E vou arrumar uma mulher pra mim É gênio É gênio Gênio Mas não é gênio Gênio Pois é Ele se divertindo E trabalhando igual um camelo Pois é E ele lá carcando Encarcando ela lá Que posição que ele tava? Você lembra? Tava sentado na calçada E ela por cima E ela sentada por cima Nos braços E ela nas pernas dele E ele ralchando ela Mas dava pra ver a madeira entrando? A madeira não vi não Não tinha madeira não A sacola não Não O que que foi, meu? Ué Ué, porque as vezes você tá sentado Já viu, né? O badalo deu pra ver É, as vezes tá o sino embaixo O cara comendo a mulher Na calçada Ele viu Na rua, Manel E ele viu Na casa dele Eu tava trabalhando Será que ele não fez de propósito Será que ele não fez de propósito pra você? Ele só viu gemido E você foi lá olhar Olha o que é Precisa criar marimbona Lá lá Você viu o tamanho do ferrão do marimbona? Viu o ferrão do marimbona? Lá tinha uma escala marimbona E foi marimbona que explorou a mulher E tava, ai, ai, você picou o marimbona Picou a mulher, né? Eu digo, o marimbona picou a mulher Não, era só ele Ele tem razão Era só ele mandando a lenha Entendi Você tem razão, Manel Teve uma vez que o Carioca Cabelada Teve uma vez que o Carioca Lá em São José dos Campos Ele levou uma mulher E eu não levei esse dia Aí eu fiquei na porta Tem o Malabi mandando salame Ai, só nos outros fazendo assim Ai, ai Ah, o Malabi só dando aquela Falei pra tu Ai, falei pra tu Ai, pãi, pãi, pãi E eu só acorde assim Foi semana passada? Não Para, faz um mês Que tiroso Caralho Aí, vem me botar essa coisa O cara é casado Não dá pra brincar com o Malabi Que ele é casado Então, bola Fala com o Vintas Tem que pegar o Vintas Por favor, irmão Não vem nem aqui, meu Não vem, mas ele falou que não vem Que ele não gosta de poder Vem, Lucas, meu É que ele tem vergonha É, ele é tímido Mas vamos dar uma cachaça pra ele Vamos trazer ele aqui Vamos falar com o Gaspar Dá uma cachaça Vintage é um DJ, sabe? É DJ Estourado no mundo inteiro No mundo inteiro E ele faz remix Tem música própria Música autoral É um produtor Então a gente vai pegar um trechinho Se precisar, você vai no estúdio gravar? Vamos Só o Ai Aí eu vou com você Aí sim Aí sim Aí sim Ai A gente tira o trechinho pra gravar Hã? Não vai comigo assim não, né? Ai A gente põe o trechinho pra gravar Só precisa do Ai A gente vai no estúdio Você fica aqui assim, olha Empina só um pouco Levanta essa camisa de cobrador de ônibus Aí você Ai Você precisa só do Ai? É? Só do Ai Não começa com o cabelo de ai Léo aí É Pronto Pronto Que beleza Talvez eu conheço um cara É O cara tá casado com a mulher, né? Aí um sobrinho dele Senta aí Foi dizer pra ele Olha meu tio Tenha cuidado que sua mulher Tá lhe traindo Tá dando pra outro Aí ele responde assim Eu que moro com ela Não sei disso Os outros não vão saber Tá certo, né? É, ué Não sabe Eu que moro com ela Não sei de nada Como que os outros sabem? É, ué Se eu tô com ela Todo dia mais eu Aqui na minha casa Não tô sabendo Você tá aprendendo? Maravilhoso Quem não mora Mas eu que vai saber disso? Lógico É a vontade, irmão Isso aí É, é montar O carinho se ajuda Aí ó É bom, você vive em paz, né meu? Você já se apaixonou pela professora? Já Eita Eita Passou de amanjuba, hein, Manuel? Professora de quê? Professora Professora lá de português Que estudava mais nós lá E ela era linda Linda E você já ficava Com o coração Só olhando Só olhando Não amarei com ela não Só olhando Você fez música pra ela? Qual o nome dela? O nome dela não posso nem falar agora Ele não fala Tá certo Não tem que falar Manuel é um cara discreto Tem certos amores Que a gente não precisa falar Não pode descobrir, né? Dá problema Vou cantar pra você Minha professora Eu estou com saudade Vou lhe dar o cabo Na minha vassoura Hein? Eu vou lhe passar a roda Ele fica cantando sem música É, mano É, mano É, mano É, podia Ela tá num barco, velho Eu sei que é português Estudei Nesse dia Tão lindo E me apaixonei Pela minha professora De português Vai, Carlinho Mas eu não sei o nome da minha professora Mas eu só sei que eu quero lhe mostrar O cabo da minha vassoura Agora, Manuel Ela me fez sofrer Sofrer mesmo de toda a vida Quando eu lembro da minha professora Eu choro tanto por você, querida Essa minha professora Me ensinou a falar direito Depois que eu a conheci Me levou pro quarto dela E colocou Sei que a minha professora Me ensinou de tudo Até o ABC Por isso que eu estou cantando Por a professora E hoje eu vou beber Qual é seu nome? Qual é seu nome? Minha professora Vai Ela não diz o nome dela Porque ela não pode nem falar Porque eu sou o namorado dela Eu sei que um dia com ela Eu vou casar Mas ela nem sabe Ela sabe que você existe E ela vive te dando toco Se você sumir mais um pouquinho Ela sabe que você existe O nome dela você pode esquecer Aqui só tem o Manoel Gomes Que vai chorar pra fazer sofrer Calma, Manuel Vai, arremata Começa aí Ele arremata Tá maravilhoso isso Eu preciso saber Só o nome dela Fala pra mim Manoel Gomes Qual é o nome dessa cadela O nome dela eu não vou falar Porque eu não posso suportar Trago uma cerveja na mesa Que minha princesa é pra você E eu vou pagar Mas eu não desisti ainda Eu preciso saber O nome dessa mulher Não é possível Que ela não tenha um RG Se ela não me passa o nome É porque ela não me quer Ela não lhe quer Nunca quis Eu vou lhe dizer A menina foi embora Eu esqueço do nome dela E não digo pra você Pois eu vou falar agora O verdadeiro motivo Que ela foi embora Ela te beijou E depois te apalpou E foi embora Porque você não botou O seu pau pra fora Você tá falando tudo errado Que isso não aconteceu Entre eu e ela O amor só de nós dois Ela e eu Manoel Gomes é sucesso No São Luís Do Maranhão Ele pega as professoras A caixa de banco E pega até os canhão Eu mesmo sou sucesso No Rio Grande do Sul E no meu Maranhão Só que eu não sei bater viola Mas um dia eu vou bater viola Manoel Gomes Você chora E agora Se não sabe bater viola Então bata nas minhas bolas Deus me livre Dessa vez Eu não quero nem saber Manoel Gomes É orgulhoso E as meninas gostam muito É de você Manoel Gomes Você é muito treta Vou botar pra fora Você bate com a direita E com a esquerda Pois agora eu vou parar Eu vou dizer tudo Como é que é Eu tô hoje em São Paulo No meio das meninas E vou tomar aqui meu café Toma café Toma café Lá no Rio Grande do Sul Você não fala o nome Da sua professora Porque eu tô achando É mesmo que você dá o cu Deus do livre Se eu não falo E nunca eu vou falar Vou tomar meu café com leite Manoel Gomes E agora vai começar a cantar E desculpa a brincadeira Emanuel Gomes Eu vou te falar Não gosto de você Mas só da sua irmã Pois quando você canta Eu logo me alegro Pois eu sou seu fã E eu não sei se você é meu fã Eu posso explicar Eu só canto apaixonado Termina lá fora Doidinha pra me beijar Ele fala que só beija Manuel é o seu nome Ele começa dando um beijo Desce a mão e fala merda No ouvido E depois come Eu nunca comi Eu sou um cara Respeitador A minha namorada Foi embora E eu não disse Birigação Do meu ex-amor Quem tá revoltado E pra ela Ele nunca mais voltou Ah, ô, Manoel Bonito, bonito Manoel E manda bonito, cara Vamos falar Vamos dar outro tema Ele é muito improviso Amizael Vamos dar um Zarramundo É pai de família Ele é muito trabalhador É verdade Eu respeito todo mundo Com carinho e com todo amor Manoel Gomes é um artista Que no mundo ele só faz amor Ah, ô, Manoel Manoel faz amor Eu pergunto e vocês respondem Mas é claro que ele faz Só não sei se é com a frente Só não sei como é que faz Se é com a frente ou é com o atrás Nem tudo isso é negativo As coisas eu posso responder Por onde eu passo as crianças Me abraçam E com todo prazer Eu joelho no chão Jesus me ajuda a viver E ele fica soltando a pipa Por que soltando a pipa? Ele lança qualquer coisa Vamos fazer pro teu pai, vai Bora Você começa ou eu começo? Você começa aí Então vai Boa, Manuel, boa. Meu pai me botou no colégio e logo comecei a escrever. Por onde eu passava no jornal, o pessoal gostava de ver. Quando eu já tinha meus 18 anos, eu comecei logo a gravar CD. Meu pai, é uma homenagem que eu fiz só pra você. Meu pai, eu mal lembro do teu nome, mas eu sei que cê me lembra. Eu sou o Manuel Gomes. Ó, meu pai, o meu olho quando eu falo de ti, ele gera um novo brilho. Eu te amo demais, meu pai, eu sou teu filho. Meu pai é muito satisfeito lá onde ele está. Toda a vida eu fui um homem direito e gostei mesmo só de trabalhar. De adulto e as crianças, todo mundo eu gostei de respeitar. E hoje eu e o Bola e o Carioca e o Manuel, nesse mês final de fevereiro. Você lá do São Luís do Maranhão, bem-vindo aqui em São Paulo. Vou te levar pra conhecer os puteiros. E hoje, meu amigo carioca, foi me convidou pra aqui e hoje pra cá. Atrasemos o mundo na viagem, os carros dos carros começaram a atrapalhar. Nós chegamos atrasados, mas você hoje vai nos desculpar. Não, chegou atrasado não. Não tem problema nenhum, o povo te desculpa. Nós fizemos uma enquete. Tá tudo certo, Emanuel Gomes, depois você me paga um. Hoje, daqui pra meia-noite, nós temos que pensar na vida. Que o carro já está lá fora e eu tenho que ir embora hoje com minha querida. Qual é o nome dessa querida? Qual é o nome, Emanuel Gomes? Nome dela eu não falo, porque eu não posso falar o nome. Porque ela disse que vai embora, eu vou ficar guardado e só no sobrenome. Já descobri, eu já sei quem pode ser. O teu primo ali do lado me falou que você tá comendo a Uber. Posso falar mais uma coisa, eu posso. Hoje é terça-feira, tô cantando bonito e pode parar de falar besteira, violeta. Desculpa, Emanuel, isso é uma brincadeira. Olha pra mim, pega na minha mão e chega. Brincadeira. Isso agora eu tô contando, eu tenho que falar com alegria. Todo dia que você passa, nós cantamos com alegria, é todo dia. Boa, Emanuel, boa! É um gênio, né? Você tem alguma de Natal? Não manda bem demais. E além de pescar, você curte mais fazer o quê nas horas vagas, Mano? Quando você não tá trabalhando. Quando você não tá trabalhando, né? Falando com os amigos, compondo música, as coisas assim. Ah, você já fica compondo. Compondo. Entendi. Você gosta de jogar barulhinho? Você gosta de festar? Eu gosto de jogar barulhinho. Ir pra festa? Eu gosto de jogar barulhinho. Eu gosto de você ir pra festa, eu gostava com as festinhas ali, eu gostava. Tomar uma, não? Tomar uma? Tomar uma, nem duas. Cigarro? Nenhuma, nem duas. Nenhuma, nem cigarro. Nada. Muito bem. É só sofrimento orgânico, né? Eu tomo só refrigerante, água de coco e... Mas você não toma pra fazer uma moral pra falar que é... Não, não tem isso. Você nunca gostou mesmo? Nunca gostei. Ah, tá, entendi. Porque tem gente que só fala no ar pra manter panca, depois chega ali e toma uma cachaçinha. Pra leve a mente, então eu tenho isso comigo, não. O que você faz pra relaxar? É só me deitar e pronto ir dormir. Só adoro. Uma rede, né? É verdade. Não, não, não. Melhor coisa pra relaxar, porra, é deitar e dormir.